Cada vez tenho mais a certeza que desde criança nunca vi justiça É engraçado como é que a própria justiça consegue cometer injustiça Eu não posso perder, eu juro que confiei nessas areias movediças É que a nossa luta não é com a vida, mas chico, filho do polícia Eu só tento belir para me alimentar, mas porra, o agente só cobiça Hoje vejo que a minha cota tinha razão quando dizia piramissa E o que fala mais alto no acto todo é só mesmo a nossa preguiça Tanto preconceito no país onde vivo, mas a minha vida é uma delícia História sem título, estive atento a todos os versículos Penso que não sou o único que acorda e que pensa mais um dia em mais um capítulo Procuro o amor, ou procuro a dor, onde está a mudança só vejo a eficácia Mas perante as armas eu só bato em palmas, são todos os feridos Não as peitá-la à cama, não faltava nada, não, não sojo nada Mãe sou cinco crianças, um sorriso a cada um dia mais tarde Cria indisciplinada ou discriminada pela cor da pele Mais uma pessoa para ser fiel, mas tu preferiste ser muito infiel Não havia muito solito com ela, será que já é tarde, não quero morrer? Ah, hoje à meia-noite está a salto, e já que preciso eu não falto Vou agir com calma, não exalto, porque é que tiveste falar alto? Anda rápido e que o tempo não para, já há muito que venha a perceber Que o preconceito é uma ferida que não sara Desde aquilo que me fizeste que olho bem para as pessoas com quem eu meto Eu sou preto pronto para a luta, mas não sabes metade daquilo que eu sou Eu queria explicar o sucedido, mas o cabrão não me ouviu e me matou Porquê que o fizeste? Foi de livre vontade, ou estou chefe que te mandou? É verdade, o crime não compensa, mente fichada para quem não pensa Protestes atrás de processos, mas eles não citavam isso na imprensa O que muda entre eu e tu nesse momento é só porcaria do teu fato Se te apanhassem isso vestido vou rir tanto e não é porque esse fato é gato Mais uma lágrima escorre na cara de uma mãe que acabou de perder o filho É com razão a sua revolta porque estou a tirar a vida sem motivo Tirar a vida de um de nós, diz-me se para vós é significativo Para não nós ser pessoas como vós tiveram que inventar o preservativo São as vossas sirenes que fazem as crianças negras levantarem a mão Pode até ser boa intenção, mas a má intenção está na televisão Nem todos os brancos são racistas, mas tu não estás pronto para a minha versão E para vocês incompetentes protesto nem nenhuma celebração Eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso não vou ter olhos, boca Hein? Nele não tem mão, não tem pão, não tem sentido, boca Hein? Não tomem da mesma comida Não sobe das mesmas doenças, boca Hein? Não vincendo os pés dos remédios Quando a gente sua, não sua o corpo Tá rompendo boca Hein? Quando vocês são porrados da gente, a gente não sabe igual o irmão Hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri Quando vocês não tiram da gente, porra A gente não morre também Faz gente legal em tudo Também nisso, vamos cegar Obrigado por ver Tchau Legenda por Sônia Ruberti